Caso Elon Musk e Alexandre de Moraes, o empresário fez agora uma nova provocação ao ministro do Supremo. Tem poucos minutos, a gente vai colocar o que ele disse em tela. Ele repostou um áudio que diz que o X, o antigo Twitter, recebeu exigências de Moraes para suspender contas de parlamentares e jornalistas. O áudio diz ainda que não poderia ser informado que as suspensões eram por ordem judicial e que a orientação era fingir que era por conta das próprias regras da rede social. Logo acima da mensagem, Elon Musk escreve, este é o cerne do problema. E questiona Alexandre de Moraes, o que você diz, Alexandre? Vamos debater isso abertamente. A CNN procurou o Supremo Tribunal Federal e o gabinete do ministro Alexandre de Moraes para comentar essa postagem recente de Elon Musk, mas ainda não teve retorno.